Bem, começa o Joaquim e o português de 1º de novembro de 2021. E a dica está exatamente na data. Viram que eu falei 1º de novembro e não dia 1 de novembro, como muita gente costuma dizer, de maneira equivocada. E por que isso? Porque não existe no idioma pátrio a expressão dia 1. É só dia 1º. Depois vem dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Portanto, na linguagem culta, jamais diga ou escreva dia 1. Sempre é 1º. Aliás, quando for falar de uma data, por exemplo, 1º de janeiro, não precisa colocar dia 1º de janeiro, porque 1º de janeiro é só dia, não tem outra coisa que possa ser 1º de janeiro que não um dia. Da mesma forma, quando for se referir ao mês, no mês de novembro, em novembro, tem algo que chame novembro que não seja o mês, então estão aí dicas importantíssimas para você ter uma linguagem mais bonita, mais qualificada, então o correto é sempre usar 1º de novembro de 2021. E uma outra dica, mais correto ainda é usar ponto entre esses números, e não barra ou traço, como muita gente usa. Primeiro porque barra é um sinal de inclusão, quando você usa e ou, por exemplo. Então, se você colocar 1º, barra 11, barra 21, você está incluindo algo no outro. E não é, o corretíssimo mesmo é colocar ponto. Então, você coloca assim, o número 1, o sinal do ordinal, que é aquele ozinho pequenininho com traço embaixo, ponto, 11, ponto, 21. Se for outro dia, 24, 24.12.2021 e Feliz Natal!